A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na manhã deste sábado 27 de agosto serão conhecidos os vencedores da 15ª edição do Concurso Cultural Pequeno Artista. O evento ocorre a partir das 9 horas no Centro Integrado Multiuso Professor Alvinho, na rua Professor Luiz Vieira. O concurso tem por objetivo promover a diversidade cultural e a integração dos alunos com a arte.